Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vim fazer um vídeo aqui e vou compartilhar com vocês. Hoje a gente veio na praia, né? Tá aqui as criançadas. Meus sobrinhos, meu irmão, minha filha tá ali, o Johnny tá ali sentado. E as crianças tá de férias, né gente? Então a gente tem que fazer alguma coisa pra distrair um pouco a mente dessas crianças. Aí a gente vem pra praia, vou mostrar tudo que eu comprei pra gente lanchar aqui. Ó, como é que é aqui. Pra quem não conhece, isso aqui é a prainha da Barra. Ó, a gente vai mandando lá pro outro lado e eu vou tá filmando pra vocês. Então gente, nessa bolsa aí tem suco, água, a gente botamos gelo e algumas coisinhas também pra fazer um sanduíche com as crianças, né? E aí é o caminho da praia. E aí as crianças estavam impressionadas aí que tinha um peixe ali, gente. Mas acho que já tava morto já. As crianças se mortam que tinham que levar pra casa. Olha que vista legal, gente. Tá mostrando pra vocês como é que é o caminho até lá na praia. Aí demos mais uma paradinha, né? Porque como vocês tão vendo aí, as crianças queriam tirar foto ali. Queriam ver o jet ski que tava passando. Aí demos mais uma paradinha, né? É andando e parando. Olha, gente, como é que é a prainha daqui. A água tá vindo até aqui, ó, o povo vindo. Olha que legal. A Mirela já tá lá na frente, ó. Aqui é bom pra trazer criança porque não tem onda grande. Entendeu? É bem baixinho. A Mirela lá na frente com o Miguel. Vão aproveitar o dia. E hoje tá perfeito porque o sol... Não tem sol, é sol com nuvem, né? E tá bem abafado, gente. Como vocês sabem, a gente tá no verão, né? É isso. Vamos aproveitar com as criançadas. Ó, gente, o que é que eu comprei? Comprei pão. Que eu vou fazer um patê. Pra as crianças. Comprei fofuras. Comprei esses biscoitos assim, ó, tossida. Isso aqui é tudo fofura e tossida. Vou mostrar pra vocês o restante. E comprei esse biscoito aqui, né? Que é tipo o Clube Social, mas é da Piraquê. Comprei... Esses biscoitos aqui. De recheio pras crianças. Comprei suco também, gente. Suco, água, botei tudo ali no... No gelo. É isso, gente. Tem mais biscoito aqui dentro. Aqui tá... A bolsa, né? Bolsa térmica tá com gelo aqui dentro e o suco. Tô aqui arrumando, né? Mostrando pra vocês o que eu comprei. Como sempre, ó. O Johnny já tá aqui, já comendo. As crianças nem ligam pra comer. Não é pra comer, não? Esse aqui não é pra comer. Tava mostrando aqui, né? Pro meus seguidores o que eu comprei. As crianças tão tudo ali na água, gente. Já chega e não quer nem saber de comer nada. Eles querem saber de brincar, né? Então, gente. Eu tô aí mostrando meu lookinho pra vocês, né? Mostrando o Johnny aí, dando um alô pra vocês. A gente tá me indo atrás de algum petisco, alguma coisa pra gente comer. Porque a gente trouxemos bastante biscoito, mas a gente não queria comer biscoito. Agora a gente vinha aqui comprar um curjão de peixe e batata pra gente comer com as crianças. Por mais que a gente trouxe já as coisas, mas a gente queria comer alguma coisa salgada, sabe? Uma comida. E é isso. Então, gente. Foi isso aqui, ó. Curjão de peixe, com molho rosé e batata frita. Dá pra gente comer com as crianças. Já estão aqui e já eles, ó. Oi, gente. Não quer nem sair da água. Nem pra comer. Então, gente. Aí já caiu a noite. Olha como é que tava, gente. Tava muito boa. A água tava bem rasinha. E a água tava maravilhosa. As crianças tavam chateadas porque eles não queriam ir embora, né? Já tava noite e eles não queriam ir embora. Olha isso. Gente, dá nem vontade de ir embora. Já é sete e pouca. Já vai dar... É, sete e pouca. Sete e quinze, eu acho. Dá nem vontade de ir embora. Aqui é onde que a gente toma ainda. Olha isso. Tá muito calor. A água tá rasinha. Tá bem quentinha. As crianças nem queriam ir embora. Aí o broco aí... Tô indo embora triste, porque eles não querem ir embora, não. Querem ficar aqui. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. E é isso, gente. Uma alegria de pobre dura pouco, né? Estamos aí num ônibus que a gente ainda não temos um carro, né? Mas se Deus quiser, vamos ter. Mas enquanto isso, vamos de busão. A alegria das crianças. E foi isso, gente. A gente tava aí, ó, zoando o meu sobrinho. E espero que vocês gostem do vídeo. Um beijo. Deixem bastante like. E até o próximo vídeo. Tchau.